Idosa de 71 anos e doente, é condenada por Moraes a passar último ano de sua vida na prisão, afirma deputado. Vamos ao vídeo. A senhora idosa de 71 anos acabara de ser condenada pelo... 14 anos de cadeia, 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. ...é uma covardia, desumanos, covardes esses ministros, e não é só contra essa professora aposentada não, são outras pessoas que não tinham nada na mão a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia, que Deus possa tocar o coração deles para que voltem, não a ler a Bíblia, mas a cumprir pelo menos a Constituição e a lei. Senhor Presidente, aqui no meu celular está a foto da professora Iracina Goshi. Está aqui no meu celular, se a câmera puder aproximar melhor também. Essa professora, deputado Pompeu de Matos, tem 71 anos de idade, ela sofre de transtornos passivos, diabetes, hipertireoidismo e dislipidemia. Eu estive na colmeia e eu a encontrei lá, ainda no mês de fevereiro do ano passado, e a vi chorando, desesperada para dali sair. Ela passou, senhor Presidente, ela passou quase o ano inteiro passado atrás das grades. Esta professora com todos esses problemas de saúde. Recentemente, no dia 4 de março, a defesa dela comemorou a autorização da cadeia e foi colocada uma tornozeleira eletrônica. Comemorou a defesa dela a retirada da tornozeleira ou aprovação dessa remoção temporária para que ela pudesse fazer uma cirurgia, pois tinha quebrado o fêmur esquerdo quatro dias antes. No entanto, horas depois foram surpreendidos porque esta mesma senhora idosa de 71 anos acabara de ser condenada a 14 anos de cadeia, 14 anos por abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado, deterioração do patrimônio tombado e associação criminosa. Esta senhora, esta professora, de 71 anos de idade, a cumprir pena de 14 anos, ou seja, até os 85, vai morrer na cadeia, se bobear, como já aconteceu, aliás, lamentavelmente, com o clesão. Isso é uma piada de mau gosto. Nem de mau gosto uma piada dessas pode ser chamada. Isso é uma covardia. Covardes esses ministros. Eu não tenho medo do que quer que queiram fazer contra mim. Eu teria medo é da ira de Deus se não me pronunciasse. Porque o que estão fazendo contra esses pequeninos é uma desumanidade. E não é só contra essa professora aposentada, não. São outras pessoas que não tinham nada na mão, a não ser uma bandeira do Brasil, uma Bíblia. Encarnadores, síndicos, produtores rurais, pessoas simples, humildes, presas, condenadas às centenas já. Há dezenas de anos de cadeia, 14, 17 anos, seu presidente. Traficantes, assassinos, homicidas. O Supremo Tribunal Federal permitiu o maior bandido da história política brasileira a voltar a concorrer à eleição e hoje ser presidente da República. E condena a professora Iraci a 17 anos de cadeia. Covardes! Vergonha! Desumanos! Que Deus possa tocar o coração deles para que voltem. Não a ler a Bíblia, mas a cumprir pelo menos a Constituição e a lei. Que absurdo. Poderia ser nossa avó, nossa mãe, que estivesse lá exercendo o seu direito de protestar. Agora, em um ato de tirania dos capa-pretas, ela terá que passar o resto da sua vida presa, como se fosse, ou até mesmo pior, um traficante. É por isso que lutamos contra a ditadura que tomou conta do nosso país. Já já volto com vocês com mais vídeo.